Onde eu invisto a minha reserva de emergência, Marília? A pergunta que não quer calar. Todo santo dia no meu Instagram tem pergunta sobre reserva de emergência. Marília, posso investir nessa reserva de emergência? Posso investir meu dinheiro de reserva de emergência nisso? Gente, e eu sempre falo a mesma coisa, mas agora eu achei que era por bem explicar pra vocês na lousa por que que reserva de emergência é só em pós-fixado, líquido e seguro. Vamos lá, comigo. Marília, por que que reserva de emergência é só em título pós-fixado? Porque o título pós-fixado é o que eu mais consigo ter a garantia que a minha rentabilidade sempre será positiva. Vem comigo. Eu vou explicar rapidinho pra vocês como funciona um título pré-fixado e por que que o título pré-fixado nunca vai servir como reserva de emergência. Quem já viu o meu curso gratuito da Norde, que tá lá no site da Norde, é só você entrar lá e fazer o seu cadastro gratuitamente e ver o meu curso, sabe que o título pré-fixado é aquele onde eu fixo o quê? A taxa, Marília? Não, eu fixo hoje exatamente o quanto ele vai valer no futuro, que é mil. E isso não muda nunca, tá? Então, num título pré-fixado, eu fixo que ele vai valer mil lá na frente. Digamos que ele seja um título de dois anos, tá? Daqui a dois anos ele vai valer mil. Ah, Marília, quanto ele vai ir hoje? Vai depender da taxa de mercado. Então, vamos supor que hoje, por conta da inflação, por conta da atividade e tal, o mercado precifica a taxa de juros a 10%. Então, eu tenho um título que depois de dois anos vai valer mil e a taxa implícita nesse título é de 10%. Quanto ele vale hoje? 826,44, certo? Então, paguei 826,44 por ele, eu sei que daqui a dois anos eu vou ter mil obrigatoriamente e isso me dá uma taxa implícita de 10%. Acontece que o título pré-fixado, você só tem essa taxa de 10% se e somente se você mantiver o título até vencimento, porque daí você comprou por 826 e vai vender ele a mil. Mas, se eu quiser vender esse meu título uma semana depois, quanto que ele vai valer? E aí vem o pulo do gato. O mercado todo dia renegocia essa taxa de 10%. Hoje ela é 10% porque a inflação é X, amanhã a inflação vem mais alta, essa taxa muda. Vamos supor que a inflação veio o dobro do esperado e aí essa taxa que era 10% virou 15%. Uma semana depois. Quando eu vou a mercado vender o meu pré-fixado, ele obrigatoriamente vai ser vendido pelo preço de mercado e não o preço que eu comprei atualizado pela taxa. Por que, Marília? Porque ele tem que obrigatoriamente valer mil. E a pessoa que for comprar o título de você, ela não vai aceitar receber 10%. Porque a taxa que está rolando no mercado é 15%. Então, por que ela vai aceitar receber 10% de você? Não vai aceitar. Então, o preço desse título tem que ser reajustado para que ele passe a render 15%. O que daria um preço de R$ 756,14. Percebe? O preço do título caiu porque a taxa do título aumentou. Percebe como isso não pode ser reserva de emergência? Porque, imagina, eu invisto num pré-fixado como reserva de emergência. Aí, de repente, por algum motivo de mercado louco, porque a inflação subiu, a taxa sobe e aí eu perco o dinheiro. E aí, quando eu vou precisar resgatar, eu não tenho aquele valor que eu estava contando com ele. Eu fui mandada embora e tal, não tenho aquele valor, não posso mais contar com aquele valor porque o meu valor caiu. Isso não pode acontecer na reserva de emergência. A reserva de emergência tem que ser algo que sempre cresce, tá? Que eu vou precisar contar com aquele valor. Então, não dá para ser num pré-fixado. Ah, Marília, e o IPCA+, o título IPCA+, ele tem um componente pré-fixado também, que é o juro real. Então, quando você vai lá no Tesouro Direto, tá IPCA+, 5%. Esse 5% é a taxa pré-fixada do título. Então, ele também tem esse componente. Se as taxas de juros sobem e você precisa vender no meio do caminho, você tem um prejuízo de marcação ao mercado. Então, isso não pode ser reserva de emergência, tá? Pré-fixado IPCA+, não pode ser reserva de emergência. Só pós-fixado. Marília, o que é um título pós-fixado? Um título pós-fixado é aquele atrelado à Selic ou ao CDI. Então, Selic, Selic é Tesouro Selic, que é o único título que tem atrelado à Selic. E o CDI é tipo assim, ah, CDB a 100% do CDI, LCI, LCA a 100% do CDI, né? Então, isso aqui são os pós, tá? Os pós-fixados. Como funciona um título pós-fixado? O título pós-fixado, você não trava o quanto ele vai valer lá na frente. Você trava o quanto ele vai valer hoje, vamos supor mil, e todo santo dia, você passa ele pelo indexador. Então, ah, a Selic hoje é 10, isso dá uma Selic equivalente ao dia de 0,03? Tô chutando, tá, gente? Então, você vai passar esse título por 1,0003, tá? E aí, ele vai ter um valor maior, tá? Do que no meu dia anterior. Ou seja, se eu precisar resgatar ele amanhã, amanhã ele vale mais do que ele vale hoje. Então, eu tenho certeza que o meu dinheiro da reserva de liquidez está preservado, tá? Então, por isso que o pós-fixado é o título que a gente usa pra reserva de emergência e não o pré-fixado indexado à inflação. Mas, Marília, qualquer pós-fixado, não. Porque tem duas outras coisas que são importantes pra ele, que é liquidez e segurança. Então, assim, o Tesouro Selic, no Tesouro Direto, pode ser resgatado a qualquer momento. Então, tem liquidez? Tem. Tem segurança? Tem, né? Porque é um título do governo garantido pelo governo. Então, o Tesouro Selic está aprovado como reserva de emergência. Liquidez e segurança. Agora, um CDB está aprovado como reserva de emergência? Depende. Tem que ter liquidez. Então, só pode ser CDB de liquidez diária, tá? Então, tem que ser de liquidez diária. Ah, Marília, e a segurança? Só pode ser de bancos seguros. Marília, qual banco é seguro? Top 5, gente. Itaú, Bradesco, Santander, Safra e Banco do Brasil. Top 5. Aí, sim, tem liquidez e segurança. Ah, Marília, vou pôr num CDB da da casa. O que aconteceu? Quebrou ano passado. Ah, Marília, mas não tem o FGC? Por conta da pandemia, o FGC demorou, no pior momento, acho que 82 dias para repagar o pessoal da da casa. Algumas pessoas da da casa. Ou seja, imagina, a pessoa foi mandada embora no meio da pandemia, precisava contar com aquele dinheiro, demorou quase três meses para a pessoa conseguir. Então, assim, não senhor, não me faça isso, pessoal. Não me faça isso. Quando você precisa, você precisa mesmo. Esse dinheiro não dá para brincar. Não pense em rentabilizar esse dinheiro. Esse dinheiro é para te trazer segurança e paz e harmonia para você conseguir viver a sua vida e conseguir sobreviver aos percalços da vida, tá certo? Então, assim, pode ser CDB, desde que seja de liquidez diária e de banco seguro. Vai nos top 5. Marília, pode ser LCI e LCA? Qual o problema da LCI e LCA? LCI e LCA tem uma regra regulatória que você não pode vender antes de três meses, tá? Então, você obrigatoriamente tem que passar no mínimo três meses com LCI e LCA. Então, você vai encontrar no mercado algumas LCI e LCA que são liquidez pós 90 dias, tá? E aí vocês vão ter que passar por um período de risco, que é esses primeiros três meses, que, enfim, se vocês precisarem contar com esse dinheiro, não vão conseguir, tá? Ah, Marília, mas eu não ligo porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou precisar nos próximos três meses. Então, tá bom, pega uma LCI e LCA de banco seguro, tá? E que é liquidez diária após três meses. O que é bom da LCI e LCA? Não paga imposto de renda. É um benefício a mais que você tem em compensação, você nos primeiros três meses vai ficar preso. Mas lembrando, a LCI e LCA tem que ser liquidez diária após três meses. Se for vencimento fechado, né? Se for dois anos, se você precisar depois de um ano, você não vai conseguir resgatar. A mesma coisa vale para o CDB. Tem que ser de liquidez diária. Se for CDB de cinco anos, passa um ano, você precisa do dinheiro, não vai conseguir resgatar. Ah, Marília, mas a minha corretora deixa resgatar. É, mas ela vai te cobrar um puta spread, provavelmente toda a rentabilidade para deixar se resgatar. Então, não faz isso, meu querido, tá certo? Então, vamos lá, recapitulando. Marília, onde eu ponho a minha reserva de emergência? Pós-fixado, com liquidez, liquidez diária e segurança, tá? Então, ou Tesouro Selic, segurança do governo, ou CDB, LCI e LCA dos top fives. Lembrando que LCA e LCA têm o prazo de três meses. Valeu? Entendeu? Não esquece mais e não vem inventar história com a reserva de emergência. Não me faz isso, tá certo? Liquidez, segurança, pós-fixado, é isso.